Os assaltantes foram presos em flagrante depois de terem acabado de cometer uma série de assaltos no centro e na zona sul de Terezina. Esse casal foi uma das vítimas. O homem e a mulher foram abordados pelos dois acusados quando retornavam da igreja. No retorno da Barão, ele estava esperando o retorno. Quando a gente parou para passar os carros, ele colocou a moto em cima da gente assim, ele parou e abordou com a faca, colocou a mão na faca, aí falou que era um assalto, mandou passar o que eu tinha, aí pegou meu cartão que estava na bolsa do banco, daí passou a mão em mim toda, na minha mulher também, mandei ele pegar minha celular, aí ele pegou o celular, jogou o cartão no chão e saiu. Os acusados foram identificados como Josué Feitosa da Silva e Jordean Bruno de Oliveira. Ao avistarem a viatura da Força Tática do 1º Batalhão, eles empreenderam fuga, mas não tiveram sorte. A polícia apreendeu essa faca e os objetos roubados das vítimas. Para a prática dos assaltos, os acusados utilizaram essa motocicleta. E apesar deles negarem a participação em outros crimes, vítimas e moradores da região reconheceram eles que inclusive já estavam acostumados a esperar outras vítimas aqui próximo à Associação dos Cegos do Piauí. Segundo a polícia, Josué Feitosa é de São Luís, no Maranhão, e já havia sido preso pelo mesmo crime. Segundo informações já do outro indivíduo ali, ele já é oriundo lá de São Luís, já tem passagem por 157. O outro disse que não tem passagem, também não acreditamos nessa versão. Haja vista que a gente já tinha também informações anteriores de dois indivíduos e um afecto preto fazendo assalto aqui na área do 1º Batalhão. Tchau. Tchau.